Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Vigilantes têm direito à aposentadoria por tempo especial, desde que haja prova da periculosidade. Vínculo sócio-afetivo não impede desconstituição da paternidade baseada em erro induzido. Você vai ver também, ministro Napoleão Nunes Maia Filho encerra sua carreira no STJ com um amplo legado social. E mais, o projeto Fale com o Presidente encerrou as atividades de 2020 com mais um encontro com cidadãos. O STJ Notícias começa agora. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho está se aposentando, isso após 49 anos de atividade jurídica, dos quais 13 passados no Superior Tribunal de Justiça. Durante sua atuação no Tribunal da Cidadania, o ministro proferiu mais de 155 mil decisões terminativas entre monocráticas e colegiadas. O juiz, poeta, autor de 16 livros de poesia, encerra sua carreira no STJ com um amplo legado na área social. A reportagem especial é de Samanta Pessanha e Ricardo Farias. Nós somos do interior do Ceará, de uma cidade chamada Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza. Cidade muito aprazível, muito bonita, muito acolhedora, carinhosa. Eu nasci e me criei. O sonho do meu pai era que eu fosse juiz de Limoeiro. E era uma ambição muito alta para mim e para a minha família ser juiz de Limoeiro. Era uma intenção que eu tinha, mas as vicissitudes da vida, os caprichos da sorte, me levaram para outros caminhos. Um desses caminhos foi o de escritor. Bom com as palavras, é autor de obras dedicadas ao direito e também a poesias. Antes de ingressar no caminho da magistratura, como juiz federal no estado do Ceará, construiu a carreira de professor. E essa experiência, adquirida pelos Caminhos da Vida, foi com Napoleão Nunes Maia Filho para o Superior Tribunal de Justiça, onde tomou posse como ministro em 23 de maio de 2007. A minha chegada no STJ foi, sinceramente, foi inesperada. Eu não... isso não estava nos meus planos. No STJ, o ministro Napoleão foi membro e presidente da quinta turma e integrou a terceira sessão. Além disso, já foi ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, membro suplente do Conselho da Justiça Federal e ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, é integrante do Conselho de Administração, além de componente da primeira turma, da qual foi presidente no bienio 2013-2015, membro da primeira sessão e da Corte Especial. O ministro Napoleão é um exemplo de ser humano, de magistrado e de notável saber jurídico. Teremos no STJ uma falta irreparável com a aposentadoria de Napoleão. Napoleão representa honradez, trabalho, cultura, sentimento e amor. A magistratura e a cidadania. Tem um escritor inglês, John Locke, que dizia o seguinte, a lei é feita pela autoridade e pelo poder. A sentença é feita pela virtude do juiz. E eu procurei ter essa virtude. Nesses 30 anos, procurei ter essa virtude do juiz. A virtude é a atenção humanística, a atenção humanitária, que se chama hoje de alteridade. Eu me colocar no seu lugar. Ele não julga para hoje, ele julga para amanhã. Tanto é que ele fala assim, o meu voto vencido de hoje vai ser a revolução do amanhã, quando eu não estiver mais aqui. Ele fala isso e é verdade. Tem um exercício da sua judicatura olhando para suas raízes nordestinas. Ou seja, a justiça, ela deve ter uma visão especial para os mais frágeis. Então, a gente observa isso durante toda a sua judicatura. E o ministro Napoleão, ele no âmbito do direito previdenciário, seguramente foi aquele que mais construiu teses. O magistrado desenvolveu teses importantes de concretização de direitos previdenciários, que hoje trazem reflexos positivos em toda a sociedade. Entre elas, reconhecimento do menor sob guarda como dependente previdenciário, flexibilização do conceito de renda per capita para concessão de benefício assistencial, flexibilização do critério de baixa renda para concessão de auxílio-reclusão, impossibilidade de presunção de má-fé do segurado, possibilidade de concessão de benefício diverso da inicial, concessão do salário-maternidade às menores de 16 anos e imprescritibilidade do direito à concessão de benefício previdenciário. Menor de 14 anos que engravidasse não tinha direito a assistência à maternidade. acredita nisso, acredita nisso, pois pela lei não tem, não tem, agora tem. Foi uma decisão da primeira sessão. Uma trajetória muito auspiciosa, muito favorável, muito boa, muito feliz para mim foi a consumação, o coroamento de uma carreira na magistratura. Cheguei ao STJ de uma maneira que por mim não era esperada, nem sonhada, mesmo nos momentos de maior exaltação onímpica. E na última sessão do ministro no tribunal, que também marcou o encerramento do ano judiciário, a Corte Especial prestou homenagem ao ministro Napoleão. É no próximo bloco. Eu volto em instantes. O Superior Tribunal de Justiça entrou em recesso forense. Os prazos processuais estão suspensos, menos os dos processos criminais, e só voltam a fluir no dia 1º de fevereiro. Antes do recesso, a Corte Especial realizou a última sessão de 2020. Vamos ver como foi. Na última sessão da Corte Especial, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez um balanço dos trabalhos realizados durante o ano. Em 2020, foram julgados mais de 495 mil processos, incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Individualmente, os ministros decidiram mais de 390 mil processos e julgados em colegiados, foram mais de 105 mil decisões. Só a presidência, de janeiro a dezembro, analisou e julgou quase 190 mil processos. Mesmo com os desafios impostos em função da pandemia da Covid-19, a necessidade de trabalho remoto e a realização de julgamentos por videoconferência, os colegiados da Corte mantiveram uma produção elevada em 2020. O STJ superou a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça ao julgar cerca de 148 mil processos a mais do que o número de processos distribuídos nesse mesmo período. Esta meta tem reflexo direto na vida do cidadão. Verdadeira razão de existir deste tribunal e de uma atitude e ação obstinada dos senhores ministros e ministras, que cumpriram com desigultura, notável capacidade jurídica e, sobretudo, espírito de justiça, as suas atribuições nos julgamentos deste tribunal. Vamos conhecer agora as mais recentes decisões do tribunal. A primeira sessão do STJ admite a aposentadoria por tempo especial para vigilantes, mas exige prova da periculosidade. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. Eles estão em praticamente todos os locais, como bancos, shoppings e hospitais. O país tem hoje mais de 2 milhões e meio de vigilantes registrados que fazem segurança privada no Brasil. E a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu que seja calculado tempo especial para esses profissionais com ou sem uso de arma de fogo, em data posterior às normas de 1995 e 1997, que disciplinam a concessão de benefícios da Previdência Social. Até 1997, se fazia esse enquadramento pela mera categoria profissional. Todo trabalhador que estivesse exercendo aquela atividade, seja de guarda, seja de vigilante, ele conseguia se aposentar ou ele conseguia considerar esse tempo de trabalho como tempo especial. A partir de 1997, esse tempo, para ser reconhecido como tempo especial, ele precisa ser comprovado. Ou seja, não basta que eu tenha somente na minha carteira de trabalho, por exemplo, a categorização como vigilante. Eu tenho que provar que eu estava exercendo uma atividade periculosa, submetida a uma periculosidade, para que se reconheça que esse tempo de trabalho é um tempo que deve ser contabilizado de maneira diferenciada. Mas, segundo a confederação que representa os vigilantes, o INSS nem sempre concede o direito à aposentadoria especial e é necessário recorrer à justiça. Quando dava entrada, o INSS, quando negava e os trabalhadores tinham de recorrer ao judiciário, nós tínhamos decisões considerando que apenas aqueles que trabalhavam armados teriam direito à contagem do tempo especial e aqueles que trabalhavam desarmados não teriam direito. Eram decisões contraditórias. Com isso, a primeira sessão decidiu que o direito dos vigilantes será reconhecido desde que tenha havido comprovação da periculosidade por qualquer meio de prova, até 5 de março de 1997. O julgamento foi feito sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ou seja, esse entendimento será aplicado aos demais processos semelhantes. E uma coisa que nós sempre afirmamos e comemoramos quando um trabalhador se aposenta é que ele é vitorioso por dois aspectos. Um é por estar vivo na atividade, atividade que o cidadão sai para trabalhar e não sabe se volta para casa. O outro é porque está honesto, íntegro. Então, é fundamental para a gente que possa alcançar o direito à aposentadoria porque o mercado de trabalho, a partir de certa idade, se fecha para ele. No caso em julgamento no STJ, o INSS alegou que só seria possível o reconhecimento da especialidade até o momento da edição da Lei de 1995 e nos casos de comprovação do uso de arma de fogo, por ser este o fator que caracteriza a periculosidade. Mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator da ação, explicou que apesar de não haver menção à periculosidade e ao uso de arma de fogo nos decretos que regulam a Previdência Social, o artigo 57 da Lei nº 8.213, de 91, assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Havia muita controvérsia na jurisprudência se o vigilante poderia ou não se aposentar dentro dessa forma diferenciada de aposentadoria e com a decisão do STJ a gente tem uma pacificação desse entendimento que foi sedimentado inclusive em sede de recursos representativos da controvérsia. O presidente do STJ suspendeu decisão que proibiu o leilão de subsidiária da Companhia Energética de Brasília. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que prejudicava o andamento do processo de privatização da SEB Distribuição SA, subsidiária da Companhia Energética de Brasília. O leilão das ações da SEB Distribuição aconteceu no dia 4 de dezembro e rendeu R$ 2,5 bilhões. No entanto, poucas horas antes do pregão, uma desembargadora do TJDFT concedeu o liminar em mandado de segurança para suspender a decisão da Assembleia Geral Extraordinária da SEB que aprovou a alienação da subsidiária. De acordo com a decisão do TJ, o leilão não poderia ocorrer sem autorização legislativa específica. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do Tribunal Local está apoiada na suposta exigência de lei específica autorizativa, o que à primeira vista não é necessária. Segundo o ministro, a lei orgânica do DF exige lei específica para a criação e extinção de uma empresa estatal matriz, mas não se aplica a subsidiárias, para as quais basta a existência de autorização legislativa genérica, entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro considerou ainda que a liminar interferiu de forma indevida no processo de privatização, substituindo o plano conduzido pelo governo distrital. Além disso, ele destacou que a eventual repetição do leilão poderia não obter o mesmo êxito. Desta forma, os efeitos da decisão do TJ estão suspensos até o trânsito em julgado da ação que questiona a privatização. Para os ministros da terceira turma, o longo período de vínculo socioafetivo não impede desconstituição da paternidade baseada em erro induzido. A existência de um longo tempo de convivência socioafetiva no ambiente familiar não impede que, após informações sobre indução em erro no registro dos filhos, o suposto pai ajuize a ação negatória de paternidade e, diante de um DNA negativo, o juiz acolha o pedido de desconstituição da filiação. Os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento ao julgar o recurso especial de um homem que, depois do resultado negativo do exame genético, rompeu relações com as duas filhas registradas por ele. De acordo com o processo, as crianças nasceram durante o casamento e foram registradas por um homem que, depois de ter sido alertado sobre possível infidelidade da esposa, questionou a paternidade. Em primeiro grau, apesar do resultado ser negativo para as duas filhas, o juiz desconstituiu a paternidade apenas de uma delas, por entender a existência de vínculo socioafetivo com a outra. A sentença foi reformada pelo tribunal em segunda instância, que reconheceu a relação socioafetiva com as duas filhas e que o vínculo parental não poderia ser verificado apenas pela relação genética. O homem recorreu da decisão no STJ, onde a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que a instabilidade das relações conjugais na sociedade atual não pode impactar os vínculos de filiação que se constroem ao longo do tempo, independentemente da natureza biológica ou socioafetiva. Por outro lado, a ministra relatora afirmou que, apesar do longo período de convivência e de relação socioafetiva entre o autor e as crianças, após o exame de DNA em 2014, esses laços foram rompidos de forma definitiva, situação que permanece há mais de seis anos. Nancy Andrigue julgou procedente à ação negativa de paternidade, tendo o voto seguido pela turma. Operação Faroeste. O ministro Og Fernandes determinou a prisão temporária de mais duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia e afastou outras cinco pessoas do cargo. Em um novo desdobramento da Operação Faroeste, que investiga esquema de venda de decisões judiciais relativas à grilagem de terras no oeste baiano, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, determinou a prisão temporária por cinco dias de duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia que estariam ligadas ao grupo criminoso. Além da prisão e do afastamento da função pública por um ano, o ministro afastou pelo mesmo período um desembargador e um juiz do Tribunal baiano, um secretário estadual, uma delegada da Polícia Civil e uma promotora do Ministério Público da Bahia. Também foi decretada a prisão preventiva de uma pessoa de fora do serviço público que estaria envolvida com o esquema. Com o avanço das investigações da Operação Faroeste, o Ministério Público Federal passou a apurar também outros crimes, como a grilagem de terras e a lavagem de grandes quantias pagas por produtores rurais que teriam sido ameaçados de perder a posse de suas terras. Foi apontado ainda que o esquema já teria movimentado ilicitamente mais de um bilhão de reais. O ministro Og Fernandes determinou as prisões ressaltando que as desembargadoras teriam passado a destruir evidências dos crimes e intimidar servidores. Quanto ao afastamento dos agentes públicos, o ministro entendeu ser necessário para que cesse a influência dessas pessoas para que assim elas não obstruam as investigações. Primeira turma decidiu que dirigente de entidade privada que administra recursos públicos pode responder sozinho por improbidade. A primeira turma entendeu que após a lei de improbidade administrativa entrar em vigor, o particular que recebe subvenção, benefício ou incentivo público, passou a se equiparar a agente público, podendo dessa forma figurar sozinho no polo passivo em ação de improbidade administrativa. A decisão foi tomada em julgamento de uma ação de ressarcimento proposta pela União contra uma organização não governamental e o gestor dela por suposta prática de atos que violam a lei de improbidade administrativa. De acordo com o processo, durante a execução do convênio que envolveu o recebimento de recursos do governo federal, o gestor da entidade teria, entre outras coisas, prestado contas de forma precária sem comprovar a aplicação dos recursos públicos. Em primeira instância, a ação foi extinta sem exame do mérito. O juízo entendeu que o ato de improbidade administrativa só pode ser cometido por quem é agente público com ou sem a cooperação de terceiro, não podendo particular isoladamente responder a processo baseado na lei de improbidade. O entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da primeira região. No STJ, em decisão monocrática, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do recurso, entendeu que o acórdão não violou a legislação federal e houve recurso dessa decisão para a primeira turma. Autor do voto que prevaleceu no julgamento colegiado, o ministro Gurgel de Faria lembrou que a Lei 8.429 de 92 ampliou o conceito de agente público que não se restringe aos servidores públicos. O ministro ressaltou que os autos evidenciam supostas irregularidades cometidas pela ONG na execução de convênio com recursos obtidos do governo federal, circunstância que equipara o gestor a agente público para fins de improbidade administrativa e permite o prosseguimento da ação nas instâncias ordinárias. E no próximo bloco, você vai ver, presidente do STJ recebe cerca de 30 cidadãos em audiências em 2020. Não saia daí! O projeto Fale com o Presidente encerrou as atividades de 2020 com mais um encontro com cidadãos. Cerca de 30 pessoas de diversos estados brasileiros foram atendidas pelo ministro Humberto Martins nas três edições do projeto. Vamos ver como foi a última audiência do ano. Após o terceiro encontro do projeto Fale com o Presidente, a sensação é de dever cumprido. Os cidadãos têm sido atendidos com muita atenção e dedicação em cada situação trazida. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, junto à direção e secretários do tribunal, tem dado encaminhamento a todas as demandas apresentadas. É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Os seus questionamentos serão reavaliados e aquilo que for possível será atendido. Cerca de 30 pessoas já foram recebidas no gabinete da presidência desde o início do projeto. Após os encontros mensais, servidores já foram nomeados, sugestões para melhorias do judiciário foram encaminhadas para os órgãos competentes e a população teve dúvidas de várias naturezas esclarecidas nas reuniões. Os participantes têm vindo de todo o Brasil e esperam que a iniciativa se espalhe pelo país. A gente percebe que, com isso, a gente vê que o povo pode chegar até o judiciário e trazer suas demandas e trazer suas necessidades. Os encontros têm resgatado na população a confiança no poder judiciário. Os participantes contam que a quebra da ideia de uma justiça inatingível fortalece a certeza de que a cidadania está sendo respeitada. Eu nunca imaginei falar diretamente com o presidente. Eu acho uma iniciativa sensacional. Me sinto exercendo meu papel de cidadão, né? Falando com o representante da justiça, diretamente, sem... Acho que desfaz aquela imagem de uma superioridade inalcançável, assim, que tem esse tipo de cargo que tem para a sociedade. Ficamos felizes porque estamos de mãos dadas com o cidadão e com a cidadã brasileira. O tribunal é do cidadão. O tribunal é da cidadania. E nós somos apenas executores dessas proteções. O projeto agora vai ser interrompido pelo recesso judiciário, mas as audiências vão ser retomadas em fevereiro. Quem quiser participar, é só enviar um e-mail com a solicitação para falecompresidente.stj.jus.br O nosso programa está chegando ao fim. Fiquem com imagens da exposição Brasília, 60 anos de céu e luz. Primeira mostra virtual realizada pela Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ, em parceria com o Estúdio Fotográfico da Coordenadoria de Imprensa do Tribunal. Para conhecer todas as obras, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Até o ano que vem com mais informações sobre tudo o que acontece no Tribunal da Cidadania. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri